Olá, tudo bem? Você conseguiu absorver todo o turbilhão de mudanças que aconteceram na área de SST na semana passada? Fim do PPRA, a publicação do GRO e do PGR? Se você ainda está confuso diante de tantas mudanças, fica aqui comigo até o final, porque este é mais um vídeo para ajudar a construir o seu conhecimento em saúde e segurança do trabalho. Olá, meu nome é Ed, e você está no SST Online. O governo publicou nos dias 12 e 13 de março a redação das novas NRs 1, 7 e 9. E quando entrar em vigor, as novas NRs, elas estabelecerão um novo marco na gestão de saúde e segurança do trabalho aqui no Brasil. Ao menos eu espero. E sem mais enrolação, a partir de agora, vou te mostrar os principais pontos que eu observei dessas novas NRs que entrarão em vigor no próximo ano. Primeiramente, vamos falar sobre a redação da nova NR7. NR7, aliás, que está completamente articulada com o novo PGR da NR1, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em diversas partes do futuro texto dessa nova NR, veremos menção ao novo PGR. Mas voltando à nova NR7, as novidades nessa nova redação, ao menos a que eu pude notar, estão relacionadas aos exames médicos ocupacionais, que embora não tenham mudado muito, em relação aos tipos de periodicidade, houve mudança de nome, por exemplo, no exame de mudança de função, que será chamado de exame de mudança de riscos, o que faz completo sentido, pois esse exame só era exigido no caso de mudança de função, que expunha o empregado a riscos diferentes do que ele já estava exposto na função anterior. A nova NR7 também traz a exclusão de diferenciação de periodicidade dos exames por idade, no caso de menores de 18 e maiores de 45 anos. Não haverá mais essa diferenciação. E haverá fim da previsão de exame de retorno ao trabalho, no caso de parto. O novo texto traz também o relatório analítico. O modelo de relatório anual do PCMSO foi excluído dos anexos da NR7. A nova redação traz o novo relatório analítico, que deve ser elaborado anualmente pelo responsável do PCMSO, contemplando as exigências do item 7.6.2 da nova NR. E, é claro, estão dispensadas desse relatório os empregadores que não precisam elaborar o PCMSO. Como eu não sou especialista na área de medicina do trabalho, pode ser que algum ponto ou outro tenha passado batido. Mas eu acredito que a grande modificação no futuro do PCMSO será a incorporação dos novos anexos, que irão estabelecer diretrizes para o controle médico da exposição a diversos agentes nocivos. O anexo 1, por exemplo, que traz a monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, que vai substituir o atual quadro 1 da NR7, ele vai estabelecer novos parâmetros para controle biológico da exposição a alguns agentes químicos. E vários desses novos indicadores têm prazos especiais para entrar em vigor. Você pode conferir esses prazos do link aqui embaixo do vídeo, que irá levar ao texto da portaria publicada na sexta-feira passada. O novo anexo 2 da NR7 tratará do controle médico da exposição a níveis de pressão sonora elevados, trazendo alguns parâmetros para os exames audiométricos. O anexo 3 traz o controle radiológico e esperométrico da exposição a agentes químicos, neste caso de poeiras, minerais. O anexo 4, por sua vez, trará o controle médico da exposição ocupacional a condições hiperbáricas. Hoje a gente tem no anexo 6 da NR15 alguns parâmetros para o controle deste agente físico. A partir do ano que vem, entrará em vigor os novos parâmetros do anexo 4 da NR7. Já o futuro anexo 5 da NR7 trará o controle médico da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes, que também são cancerígenas. E alguns pontos importantes desse novo anexo é que os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas, eles devem ser mantidos por um período de 40 anos após o desligamento do empregado. Em relação aos empregados expostos a agentes cancerígenos, os exames complementares serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% do limite de exposição ocupacional. Esse é um ponto muito interessante sobre os agentes cancerígenos, porque agora a gente tem um indicador oficial de que quando a exposição chegar a 10% do limite, ela é considerada relevante. E esses foram os anexos da NR7. E agora eu vou falar sobre a nova NR9, que também será modificada. Aliás, quando o novo texto entrar em vigor, a NR9 será completamente transformada, pondo um fim a exigência do PPRA estabelecendo um novo nome para a NR, que se chamará Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Portanto, com o fim da exigência do PPRA, o gerenciamento de riscos ambientais poderá ser feito somente através do novo PGR. A nova NR9 deverá se transformar aos poucos em uma norma de higiene ocupacional, estabelecendo em seus anexos os critérios para avaliação das exposições ocupacionais aos agentes ambientais, que são os agentes químicos, físicos e biológicos. No final do ano passado, por exemplo, a NR9 ganhou um novo anexo 3, que visa definir os critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor. E a tendência é que novos anexos sejam incorporados à NR9. Esses anexos devem abranger todos os riscos ambientais e devem estar alinhados com as normas de higiene ocupacional, as NHOs da Fundacentro. E o próximo anexo da NR9 a ser publicado deve ser o anexo 4, sobre o ruído, que estará alinhado com a NHO01 da Fundacentro. Como a gente pode ver, serão grandes as modificações da NR9. Mas a grande mudança mesmo veio com a publicação da nova NR1, que irá se chamar Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Há seis meses atrás, o governo havia disponibilizado para consulta pública a proposta de criação de uma norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que iria dispor sobre os requisitos gerais para as ações de prevenção e gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho. Só que as diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, elas não vieram em uma nova norma, mas sim incorporada à NR1. O novo conteúdo do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, presente na NR1, é similar ao texto do PGR disponibilizado em consulta pública. E agora, com a nova redação, o objetivo da NR1 será ampliado quando esse texto entrar em vigor. Que além de estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos de definições comuns, as normas regulamentadoras, a nova NR1 também estabelecerá diretrizes e os requisitos para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e as medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho, independente da área ou setor em que a empresa atua. Aliás, as diretrizes e requisitos para o Gerenciamento de Riscos presentes no novo texto estão em sintonia com outras normas internacionais, especialmente com a ISO 45001. Então, aquelas empresas que já implementaram esse sistema de gestão não terão muitas dificuldades em se adaptar a um novo GRO. E segundo o novo texto da NR1, que entrará em vigor no próximo ano, as empresas deverão implementar o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais por estabelecimento e esse Gerenciamento deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Ou seja, o PGR será um instrumento do GRO, que poderá ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. E será possível também atender ao PGR por meio de sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nessa NR e em dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. E sobre o PGR, o novo texto da NR1 traz as seguintes etapas no processo de Gerenciamento de Riscos. A primeira etapa é evitar que os riscos ocupacionais possam ser originados no trabalho. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Nessa etapa a gente vai poder usar matrizes de risco. Classificar o risco para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco e na ordem de prioridade estabelecida na NR1. E acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. A gente pode notar que as etapas do PGR são semelhantes àquelas previstas para o PPRA na NR9. E faz todo sentido. Pois tanto o PPRA quanto o PGR são programas de gerenciamento de riscos ocupacionais. A grande diferença entre o PPRA e o novo PGR está na abrangência. Pois esse último engloba o gerenciamento de riscos ocupacionais de forma geral. O PGR vai englobar todos os riscos ocupacionais físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes ou mecânicos. E a gente sabe que o PPRA ele visa o gerenciamento dos riscos ambientais apenas aqueles físicos, químicos e biológicos. A tendência é que o novo PGR deixará mais claro que o gerenciamento de riscos precisa ficar menos fragmentado, devendo estar articulado com todas as demais NRs. E nesse sentido, o novo programa de gerenciamento de riscos será um instrumento que centralizará as ações de prevenção e gerenciamento de risco nas empresas. Em relação à documentação do PGR, estão previstos somente dois documentos básicos, os quais seriam suficientes para cumprir com os registros exigidos relacionados ao PGR. E esses documentos são o inventário de riscos e o plano de ação. Isso mesmo, esses são os dois únicos documentos básicos exigidos no PGR. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar ao menos as seguintes informações. A caracterização dos processos e ambientes de trabalho, a caracterização das atividades, é claro, a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, a indicação de grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. O inventário deve contar também com análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17, que deve ter sua nova redação publicada nas próximas semanas. O inventário de riscos também deverá contar com a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração de planos de ação e os critérios adotados para avaliação dos riscos e para tomada de decisão. Já o plano de ação, por sua vez, deve prever um cronograma, formas de acompanhamento e aferição dos resultados. É importante ressaltar que o gerenciamento de riscos ocupacionais também contempla a preparação para emergências, acompanhamento de saúde ocupacional dos trabalhadores, bem como a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Como já estava previsto anteriormente na NR1, existe um tratamento diferenciado para as pequenas empresas. O microempreendedor individual, o MEI, ele estará dispensado de elaborar o PGR. As microempresas e aquelas de pequeno porte, que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem pela utilização de ferramentas de gestão de risco disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência de Trabalho, Elas poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essa ferramenta e também o plano de ação que essa ferramenta proporcionará. Ainda não se sabe como será essa ferramenta, que provavelmente será online e eu diria que estaria integrada também ao portal do E-Social. Mas essas são apenas especulações minhas. Ainda segundo a nova NR1, as microempresas e empresas de pequeno porte de grau de risco 1 e 2 que no levantamento preliminar de perigos elas não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos e declararem as informações de forma digital conforme previsto na NR1, elas ficam dispensadas de elaborar o PGR. Mas é importante ressaltar que para declarar que não existe risco, essas empresas precisarão fazer uma avaliação de riscos que deve ser conduzida por um profissional que conheça sobre o assunto. E todas essas novidades que acabamos de ver nas NR1, 7 e 9 elas entram em vigor um ano após a sua publicação. Ou seja, no final da primeira quinzena de março de 2021 as empresas serão obrigadas a cumprir com as disposições presentes nessas novas NRs. O conteúdo dessas novas NRs não são muita novidade para quem já estava acompanhando os textos colocados em consulta pública. Mas, embora não sejam novidades, eles trazem mudanças significativas nas normas de saúde e segurança do trabalho no Brasil. E positivas. Eu acredito que as novas normas deixarão a regulamentação de SST um pouco mais clara, objetiva e alinhada com outras normas, inclusive as internacionais. E você? O que você achou desse turbilhão de mudanças? Escreva o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Mas, se você ainda está com um pouco de dúvidas sobre o que é esse tal de GRO, esse PGR, eu vou te fazer um convite. Nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, nesse exato canal do YouTube, eu vou estar ao vivo com meus amigos doutor Ayrton Quítico e Edvaldo Gregório para discutir, para debater um pouco sobre o que é esse tal de GRO, PGR e quais as repercussões para a área de saúde e segurança do trabalho. Lembrando, será nessa segunda, às 8 horas da noite. E se você quiser ser lembrado por e-mail, aqui embaixo, bem aqui assim, tem um link para você se inscrever no evento. Então, um grande abraço e eu te vejo nessa segunda, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço e até mais! Tchau, tchau!